A viver os dias do handball, Starraja não quis esquecer ninguém, na sétima edição do torneio Garcicup. O handball adaptado é por cá, uma vez mais, um dos protagonistas da festa da modalidade, estando integrado no calendário dos 500 jogos disputados neste torneio. Desde sempre, até numa perspectiva de inclusão, sempre, desde há três anos para cá, que incluímos o handball com deficiência intelectual e com deficiência física. É fantástico ver aqueles atletas e a forma como eles superam as dificuldades que têm e a competitividade que têm, que eles são muito mais competitivos do que propriamente os atletas dito normais. Em campo, a entrega e dedicação são o forte destes atletas, portadores de deficiência física ou intelectual. Os treinos requerem outro ritmo, com a aprendizagem das regras e da técnica a fazerem-se mais lentamente. Pequenas conquistas que tomam outra dimensão. Eu acho que são grandes conquistas e não pequenas conquistas, porque derivado à situação deles, acho que são o mesmo grande conquista. Cada conquista é uma grande conquista. Muita dedicação, mas a nível de tudo, muita paciência, porque há sempre passos, movimentos, que eles não conseguem nem à primeira, nem à segunda, nem à terceira vez. E isso requer que a gente seja muito paciente, porque se fosse uma pessoa bastante nervosa, era capaz de começar logo a entrar as pessoas a discutir com eles. Mas já estamos habituados a isso e o seu trabalho acho que tem que ver muito bem. Neste mini-torneio de handball adaptado 5, disputado no pavilhão Alfredo Mortágua e Silva, em Veiros, a equipa da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde acabou por levar a melhor sobre a Sércia e esta por 11-2. Mas nem quando as provas correm menos bem, se atira a toalha ao chão. Foi um quadro difícil. Porquê? Porque a outra equipa é mais forte. Acabaram por perder, não foi? Foi. Para o ano, para o ano a mais. No Garci Cup, espaço ainda para ver acontecer a final do Campeonato de Portugal de Handball 7, da ANDI, Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual, que terminou com o Clube de Gaia a sagrar-se tetracampeão, frente à formação da Sércivar. Obrigado.